Estou nos repairs, chuta. Ok, estou nos amarelos, estou nos amarelos. Digam a impact sim. Já, dê-me slower, dei lavar a angra deles. Vem, vem. Oh bro, ok. Eles estão a puxar a angra para cima. Estão a puxar a angra para cima. Bro, isto foi genial. Caguem nesta merda. Caguem nisso. Enquanto respondam a impact tenho tempo para arrebentar com estes gajos todos. Digam a impact que sim, que pode usar o que ele quiser. Olha aí. Estamos aqui. Junto ao barril. Está a lamber as patas. Dá cá o Chi. Estamos aqui. No sítio onde te deixaste. Onde está o Chi? Está aqui na mesa. Vamos lamber as patas. Falta o impact. Quem é que vai comprar o impact? Um aleijado ao caralço. Parece que comecei a jogar ontem. Parece que comecei a jogar ontem. Sai da frente besta. Lá vem uma Red Shell para mim. Mais uma. E recebo um cogumelo em oitavo lugar. Está ótimo. Esbarro-me todo. Vou ficar em último. Pensam lá isso. É pá mano. Foda-se. Quantas Red Shells é que ele vem neste jogo? Três. Claro. Vai. Manda para cima de mim. Colatra. Caralho. Vou-te fazer muito mal. Vou-te fazer muito mal. Caralho. Vai para a merda. Caralho. Caralho. Mais um. Caralho. Caralho. Vamos lá. Ah porquê que eu estou a dar esta merda? Foda-se que estupidez. E aí o meu 21-29. Mas é uma merda não é mesmo? Lyamu. Sit down. Está aqui. Lyamu. Sit down. Lyamu. Sit down. Sit down. Lyamu. Esta é impossível. Eu até andei com esta música muito tempo no carro mano. Lyamu. Lyamu. What? Oh bro. O que é aí? Mano. What the fuck? Bro. Estes dois apanham bullet bills no fim. Oh pá. Estás a gozar mano. Se tivesse ter uma vaca do caralho meu. Olhem para isto. Puto. LINDO. TIMING. Aí mano. Olha onde é que vai o primeiro. O primeiro gajo está a bueda longe bro. na sala. Na sala. Na sala. Trabalhar. Olha estou na linha da frente. E eu detesto isto. Olha vou foder-me no chouriço. Não vai. Vais te foder no chouriço. Estes dois apanham. Estes dois apanham. Estes dois apanham. Ok. Quem sou eu? Ah pá. Wtf mano. É o salto do trampolim de um mortal para trás. O que é isto? Dar uma de mar de prata certa hora. O que? Já foi eliminado. Wtf. Ah pá. Ah é não pode. A sério? Ah pá. Coitado mano. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Vai ter que esperar pela coroa. Não sei se consegue. Consegue. Platação. Peços! Tabatação! Lecent Let's go! Obrigado pelo ser oplico. Estava complicado istoệ. Eiiiiiiiiiiiiii! 15 mil achievement. Dá para todas as cenas com o cabelo? Quer ver? Olhe. Uma cena. Lindo Imagina Imagina assim Outra cena Lindo E só tapar este olho Estás a ver? Uma cena É mais Imagina Quase ir a um restaurante Uma cena qualquer É mais alterna Para se reduzir mais Estou assim O normal é isto O normal é Desculpa Mas o rapturista Fica sexy com este cabelo Assim para o lado também Ajudar de alguma maneira Ou pelo menos tentar Não digo que ajude Mas ao menos Ok vá Coitudo E Ela Às vezes Estava algum tempo Sem dizer nada Tipo um dois dias Espera aí Foda-se Este meu músculo Prendeu Músculo do pescoço Caralho Isto acontece mais vezes Merda Estou mesmo velho Continua garaves Desculpa Já desprendeu Consegui Consegui escapar Ok Agora tenho que avançar Tenho que avançar Tenho que avançar Tenho que avançar Isso Tem boost Tem boost Tem boost Tem boost Tem boost Isso Consegui Está bom Está bom Está bom Está bom Está bom Estamos bem Estamos bem Estamos bem Vamos Bora 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 Que é uma pata de confusão Aqui É pá, deixem-me pensar, se está toda a gente aqui, mais vale ir aos reds tirar ou não? NÃO! Filho da puta, eu nunca consigo passar ali guys, a sério, vou ser honesto. O truque para passar aqui é passar aqui, nesta altura. Pronto, já me fodi. Uau bro, uau, 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 é que caí no buraco! Na puta do buraco mano! A sério bro! Não, nunca estou a sol, a sol, como assim, não. É que eu vim a estar aí e... Não, 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 não. Ah pronto, pensei que estivesse... A minha fábrica já fechou, a minha fábrica fechou. Pode abrir a qualquer momento. Jesus Christ. Tenho só que conhecer das definições para pôr isto em full screen. A pessoa não estava alto. Man, a gaja basicamente... Tipo, estava-lhe a dizer, não cantou a sol porque achava que ela estava grávida. Ela é só gordo. Ah, já vi isso, já vi isso. Coitado de dinheiro. O Miyagi estava connosco e disparou-se. É o Miyagi, é o Miyagi. É o Miyagi, é o Miyagi. Não, não, não sou eu. Não, não sou eu. Não sou eu. Anda para a porta, o Miyagi. Olha eu aqui na porta. Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu. Atrás, 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 atrás. Tchau Laura! Escapa! Foda-se, eu sou tão ruim e infectado, juro-te. Era o Ezraíl? Eu sou bem da mal e infectado. Mas era o Ezraíl, ok, que? Era, era, era eu. Olha, eu vou-vos dizer logo. Eu vou dar o kit na paz. Não, mas é que eu vou-te dizer, deste-me o kit e foi isso que te lixou. Porque eu pensei, por que este gajo ia confiar em mim? A me dar esta merda. Pensei logo, ah é este gajo de certeza, está a ver se eu não faço isto? Oh merda, o meu jogo me voou. Ah, já vou morrer, vou morrer. Ah, tenho que dar ele agora. Tenho que esperar 8 segundos. Tenho que esperar 8 segundos para dar ele. Tenho que ser safe agora, senão não vou. Bem, consegui ganhar 1v2. Não sei se vocês repararam. Mas ganhei 1v2. O outro gajo foi cagadíssimo. Bem, esta curva foi brutal. Eita, olha o que se passa. Olha para isto. Olha o que me aconteceu. Vocês perceberam o que me aconteceu? Este gajo está a me agarrar, este fio... LOL Não, a sério, estava em primeiro Fiquei preso Termos da Zia, sumam as velas Bora, vamos agora, é agora Querem ver? Nós estamos na última fila Reparem Vamos deixá-los ir Pronto, vamos ver Agora passamos aqui Deixamos o poletão todo ir Agora vamos atrás Deixamos o poletão ir Ai, é que um caralho Pronto, é ali Agora deixamos o poletão ir E agora vamos por aqui Porque vai mais gente por ali do que por aqui Pronto, vão ver E agora começamos a passar à frente deles todos Ai Olha, estavam morrendo ao lado Pronto, estão a ver Easy shit, meu Por que é que me estás a agarrar, mano? Quem é o pombo? Por que é que me estás a agarrar? É que estás a falhar miseravelmente Eu não sei o que é que estás a tentar fazer Mas queres que eu me tire lá para baixo Diz, caralho Para os meus estarem aí a perder tempo Ele está todo fudido Ele está bem fudido Oh Chi, tu és o pombo Oh Chi, prometeram-te uma donation Não sei o que é isso, era Não, eu estou só a tentar azedo Ele nem fala É pá É, eu estou a jogar com o centro tardíssimo NÃO Foda-se Passar esta Mas foda-se Ah, eu não vou ganhar Eu acho que esta não vou ganhar sim Uh, consegui Ah, olha Wall, bro, what? Wall Dá-lhe finish, és um tiff, caralho Havia de ser bonito, puto Aí é que um caralho Eu no Rolling Loud, mano, as pessoas matavam-me Tipo, eu nem Mano, eu entrava lá Isso era o maior troll Da história da humanidade Imaginem Imaginem, tipo Imaginem Tipo, eu Ir a Entrar a seguir Entrar a seguir àquela malta, mano Chegava lá Pessoal, vim cantar um som Chama-se Nem respiras Mano, tinha que sair de lá a correr, puto Estava maluco, mano Tinha que sair de lá a correr, puto Imaginem aqueles gajos todos a invadir o palco Para me apanhar, mano Jesus Christ Seguranças, puto Tinha que ir com a puta do exército, mano Estás doido, mano? Eram os gajos todos do mamal a querer me apanhar Mas parece que o Hugo fosse boa pessoa O Hugo rapta-te, tira-te o rim e depois dá-te o dinheiro Claro, mas isso é o ideal Assim ficava com o dinheiro Ficava bem na vida, estás a perceber? Porque um rim é muito a cara Sabes quanto é que vale um rim, por acaso? Epá, não, não tenho Sabes que eu não costumo pesquisar coisas na net Para andar a raptar pessoas Quanto custa um rim? Aqui porque já tenho a judiciária à porta Quanto custa um rim? Não, mas eu por acaso vi uma publicação qualquer Quero vender o seu rim Saiba quanto ele vale Está aqui na TechMundo Quanto é que vale o meu rim? Ah, olha Um rim vale Um rim Espera, não sei onde é que estão os rins Está aqui Um rim vale 1200 dólares What? Só? Só? Ah, não, 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 não Depende do país Mas olha, um rim Um rim nos Estados Unidos da América Vale 262 mil dólares Não pode Ai Vale, vale 262 mil dólares Pai, eu consigo viver só com um Um rim Ah, claro que vai ficar ok Bonnie Will be ok Não, caralho Estúpida merda, burro Percebem? Não Compreendem o que eu estou a dizer Não é Bonnie que tem que ficar ok É a gacha das ovelhas, meu Pró Tipo, agora expliquem-me Como é que o Woody Como é que o Woody toma esta decisão? Isto faz algum sentido? Isto é tão estúpido, bró Não faz sentido nenhum O TDSC Está a dizer É real Tens toda a razão, bró Asparva é um boneco Querer viver a vida Como se pudesse acasalar E ter filhos de brinquedos Não faz sentido És um brinquedo És um brinquedo, Woody Percebes, bró És um brinquedo Tu não és um Ranger do espaço Estou a dar a esquerda Estava para o direito agora Eles estão a dizer esperar Não sei se consigo Não, não consigo Tens que me dar mais esquerda Já é isso Estou a dar para o direito Metam umas velas para a direita Rápido Porque temos evento Eu consigo saltar Quais a esquerda, quais a esquerda, quais a esquerda, quais a esquerda Metam um pau nesse gajo, pá Pau, pau, pau Eles estão todos deslixados Bora, bora, bora A pedeca, a pedeca Pau, pau, pau Carago Chocamos Subi, 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 subi Roxos Alguém que vai reparar Alguém que vai reparar Alguém que vai reparar Dois mortos Traz isso para aqui Eu vou reparar Estou a virar o barco Matei três Bora, bora, bora Lixa isto, lixa isto Estou a tirar água Estou a parar Eu só quero um Eu só quero um a tirar água Claro que não Claro que isto não vai acontecer É só o choriço, puto É só eu passar a merda do choriço, meu Eu juro-vos Eu nunca consigo passar o choriço Ai meu Deus Passei o choriço Eu não acredito Esta parte dos marteles Eu até me safro normalmente bem Agora Esta parte aqui também Me lixo um bocado Ok, ok Consegui acabar isto Não acredito What? Aia mano Eu nunca consegui acabar este, puto What the hell dude? Foi a primeira vez que consegui acabar este, meu Que pogchamp Não 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 Mano, a sério, puto Isto é tão estúpido, mano Pronto, é assim Eu Não sei o que é que eu te fazer, mano Estás a ver? Tipo, estou boa à toa com isto Eu conheci esta planta há algum tempo E desde então tenho vindo a ter uma relação com ela Fala e ela não me responde Tu achas que eu devia dizer alguma coisa? Tipo, já Não sei, ela não me diz nada Achas que vá atrás? Sim, acho que deves ir atrás da planta Mando-lhe tipo o quê? Uma mensagem através da Alexa, ou assim? Sim, fala com ela através da Alexa Ok E tu e se ela me der tipo um sinal O que é que eu faço? Amor, desculpa, mas tu não és a floribela As plantas não falam contigo Não é tipo Mãe, dá-me um sinal E a planta fala contigo Moro Moro Tenho de te contar uma coisa Amor, a sério, para lá Eu sou a floribela Tá bem Ok Vá, beijinhos Tchau amor, beijinho Tchau, beijinhos Ante muito beijinho Ele fica malica estúpida da gaja das ovoilhas, meu Até ao infinito tu cagaste no teu amigo Tu cagaste no teu amigo Tu destruíste tudo, Woody Percebes? Tu não, mano, onde é que está o Lopes? Tipo, a certa altura nesta cena Devia aparecer o Lopes Devia vir o Lopes a correr Agarrar no Woody e dizer Tu não posso sair daqui? E levar o gacho Isto é ridículo, puto Até me cuspo todo já